Sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e da Outras Providências. Senhores, nós sabemos que o município de Passo Fumiado é um município de terras férteis, é um município naturalmente rico. E nós do Poder Público, nós representantes do povo, precisamos dar sustentação a essa riqueza do nosso município. Já foi criado há pouco tempo o Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável e agora nós estamos criando o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Conselho este que vem atendendo, inclusive, a determinação legal de manter em seu quadro, no mínimo, 30% de membros da agricultura familiar. Então nós temos aqui colocar as entidades que estão representando o município de Passo Fumiado, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Associação de Produtores Hortifrutigrangeiros de Passo Fumiado, a Associação de Produtores de Iguaíba, a Associação de Produtores Hortifrutigrangeiros de Canaã, a Associação de Produtores de Pindoba, a Associação de Produtores de Mojó e Tendal e a Associação de Produtores de Vassourão. Então a gente fez algo bastante democrático. Aqui foi colocada várias entidades, que com certeza contemplam todo o município de Passo Fumiado. E hoje a gente espera aqui que este conselho, o conselho este, que irá ser formado de forma paritária, onde todos os membros de forma igualitária serão indicados. Aqui nós temos como colocar também as entidades, diversas das entidades da agricultura familiar que serão indicadas. Entidades representantes do poder público e da sociedade civil, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Câmara Municipal de Processo União, o Poder Legislativo do município, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Maranhão, Instituto de Colonização de Terras do Maranhão e a Procuradoria Geral do município. Obrigada.